Ficou rápido, vou pegar uma banana e já volto, clã. N.A. Rito, velho, N.A. Rito, mano. Eu cheguei no último segundo, velho. Lé com entretenimento, maior que Lé com vitória. Ô, louco, mano, a gente tá ganhando com entretenimento, velho. O que vocês estão achando das lives da academia, clã? Eu gosto de ter peso de maquininha, tá ligado? De maquininha que legal. Agora pegar esses soltos aí pra fazer a ruiva. Mas, cara, vai bem devagar. O Temer começa de poção corrupta e ainda rouba a vida pra caralho dos champions. E ele não foi preso ainda, velho. Just gonna stand and watch me burn. Just gonna stand and hear me cry. Lé com tá muito Kappa Pride, Nutella do caralho. Oxi, oxi, quem é você pra me chamar de Kappa Pride, querida? Berro. Tá de sacanagem, caralho? Aquele cara que vai pra academia com você, seu namorado? Sim. Então o ar da meu head é Smurf. Não. Eu sou diamante. Mano, eu sou um monstro de GP. Eu me divirto muito, cara. Oxi, caralho. Perdi os dois de batata, mano. Aí eu tô farmando bem. Oxi, não pegou, velho. Eu vou no Procon, velho. Eu sou um manu que poderia vir? É isso aí, velho. Eu sou um homem que vai vir com o chão. Vamos lá. Pô, dá pra levar muita coisa agora, então vem cá, puta. Falei que eu carrego essa porra, filha da puta! Falei que eu carrego essa porra. Falei! 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 Hum, velho. Mano, eu não sei quando que eu posso parar de... Ai, seu jumento! Me ajuda! Eu não queria ter voltado, velho Eu voltei porque os caras estavam fazendo merda, mano Só que aí eu só morri, velho Eu não queria ter mais Deu a volta, é sua puta Ai Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Trouxe aí, maluco Sua puta, vem cá Eu tô muito nervoso, velho Que o mono GP tá olhando a minha stream, velho E eu tô jogando de GP, velho Aí eu tô tipo, mano, eu não posso fazer merda, tá ligado? Só que eu tô fazendo mais merda ainda Que eu tô nervoso Ajuda Ajuda, ajuda a sua puta Sua puta Caralho, mano, agora que ela pulou, velho Caralho, vai matar geral, velho Vai, 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 x-x dele Caralho, ele pegou Vai pro beta Vai pro beta Caralho 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 Nossa, maluco Eu sempre confiei na Catarina, velho Eu sempre confiei na Catarina, velho Caralho, maluco O teclado agora da Catarina Deve tá com, moleque Mano, certeza que ele tava masturbando o teclado, velho Certeza, certeza Não tenho dúvidas, cara O Nautius não levou o bot, mano Ai, corre O te precoce? É Ele tá morto, eu não tô E aí Quem que é precoce agora? Opa, Uti Eu acabei de pegar o upgrade da Uti Seu filha da puta Não matou Não matou Didi, eu played Falei que eu sou Smurf desafiante, caralho Caralho, pra que isso? É brincadeira, mano Relaxa, cara Esse cara entra na minha stream Fica Fica maluco, velho 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 Fica maluco, velho